E aí galera, olha como é que a gente já começa o vídeo aqui, com o Pedrinho, com o Pipa do Flamengo, é Flamengo? É isso daí, catei ali embaixo. Catou? Catei. Quem tá aqui também com a gente, ó. Wesley. Wesley Lindão, Léo Gordinho, gente boa e Joaquinzinho. Bonitinho. Tá aqui no colo do pai. Vamos ali. Vamos ali, filho. Vê o Pedrinho tomando relo ali com o molequinho. Vai ser tirante que maravilha dos caras. Abaixa aí, dá um nó aí embaixo ali, ó. Você é louco, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Tá bom, se tá bom, não mexe não. Aí tem uns caras aqui na garagem aqui também, fazendo uns pipa aqui. Tá a maior produção de pipa aqui, ó. Olha, Murilo, checadeira, não quer mais nem... Passar lá em cima dos caras lá, ó. Quem for, tio, fala aí pra nós aí. O que que você vai fazer? Nada. Opa, tio. Nada, filho. Não foi ali. Peraí, deixa eu filmar aqui o... Vamos filmar ali primeiro ali. Chega aí. Vai ser, filho. Vai ser na cor dele, tá? Quem vai cortar, então? Ele vai tomar relo. Vai. Esse tirante aí? Vai. Esse tirante aí vai tomar relo. Eu aposto. Vou apostar cinquentão. Vou apostar cinquentão aqui. Meu terreno aí, galera. Como é que tá somado? O Wesley não quer vim carpi? Olha o sol também. Nossa senhora. Na cara, não dá nem pra ver nada. O pipa eu tô vendo aqui, vai. Pode ir, quanto quiser. É assim que eu tomo a relo, hein? Esse peixinho, Pedro. Nossa. Ele tem que mandar, querendo. O molequinho puxou. Ixi, o molequinho baixou. Segura aqui uma coisa. Ixi, o pedrinho vai tomar, quer ver? Vai. Tô sentindo. O peixinho do molequinho tá aqui em cima. E é um molequinho pequenininho. Ele não vai entrar, não. É agora, Pedro. É agora. Oxi. Não chegou nem a pegar na linha também. Mas pegou na hora que ele desceu assim. Já pegou na linha. Eu falei aí. Chegou nem a pegar direito. Olha o teu moço. Olha o pará, Julinho. Olha o pará, não. Ele vai passar elevando eles, quer ver? É muito ruim. Ele tem um molequinho de... O máximo de três anos desse tamanho aqui, velho. Não, ele tem seis anos. Ele é o tamanho do pitbull do fundo. Credo. Ai, caramba. Olha lá, os caras lá em cima. Credo, velho. Não, mas é real o besta, hein, mano. Só tava esperando você puxar e você não puxou e tomou. Não arrumou pipa? O que que o Nézio falou? Não falou, velho? Pra arrumar o estirante? Arruma o estirante. Arruma o estirante. Não arrumou? Tá bom, tá bom. Nave. Só esperar secar aí agora. Próxima vez passar menos bola. E já era. É papai, papai. Vem aqui, papai. Ai, meu naninho. Vem aqui, papai. Vem aqui, papai. Vem aqui, papai. Ô, Murilo, passaram em cima da sua carretilha ontem, Murilo. Não, conta a história aí. Conta a história. O que aconteceu? Os caras passaram lá... Não, mas você estava lá na rua. Troca a ideia de boa. Eu estava sentado lá no tanto, lá da rua, lá. E os caras passaram e voltaram. O cara passou de carro e passou, hein? Passou na perna do Niquinha. Quebrou? Eu? Não sei nada. Eita, você nem estava lá, né, Wesley? Nem estava aqui, mano. Senão, você ia desouvir, papai. Aí passou em cima da carretilha do Murilo. O que mais? Aí machucou eu, machucou o Guilherminho. Foi mesmo? Caramba, machucou o Guilherminho, velho. Depois eu vou lá ver o Guilherminho, ver se ele estava bem. Se você estivesse aqui... Não tinha acontecido nada. Isso ia acontecer. Só que não estava aqui perto. Morreu. E você está soltando no que agora? A latinha ali. Vem. Que situação, hein? Top, top. E esses pipa aí, esses pipa aí, esses pipa aí? E você, Niquinha? Cadê os pipa que você fez? Só fez só um? Não. Pega não, Fih, pega não. Os caras fazendo fitinha, ó. Profissional vocês, hein? Deixa eu fizer, fez mais dois pipa aí. Posso escolher? Olha, você que sabe aí. Dá para o Murilo aí, ó. Fiquei com dózinho. É, eu também fiquei com dó do Murilo, mano. Aqui, ó. Você aí, ó. Está zero, tá? É do S14K, você vai cortar muito aí, Fih. Ganhou a carretilha, deu para ele, então? Mas você vai ficar sem soltar a pipa? Não, mas arruma não, mãe. Ah, é? Caramba, estourou, hein, Murilo? Estou bem, ó. Está zero, vai. Está zero, não roda aqui. É do S14K, tá? Nossa, falta dar uma pintadinha. Ele cortou bastante você, hein? Já cortou muito ele, já? Não, ele já fez. Não, lindão, lindão, lindão. Feio que dói. Bonitão, bonitão, bonitão. Cadê esse? Cadê quantos que você fez? Dois. Cadê? Ali, ó. Esse preto que está lá? E outro ali. Olha ali que tem a folha trota. Nossa Senhora. Lá em cima, ó. Nicolá retinho, Niquinho. Pô, você é errado. Agora já era, né? Agora já colou, já. O que você está fazendo aí, Wesley? Vai ajudar o... Vai ajudar o... Morila a enrolar na sua carretilha nova. Nova que o Wesley deu? Está nova. Aqui está... O Wesley não cuida, né? Mas está nova. O Wesley é pouco. Está certo, filho? O Wesley não cuida, não. Eu cortei muito o Morila rolando nessa carretilha, filho. Olha lá, ó. O Joaquim falando que é mentira. Mentira! Gaiteira, né? Ô, Nicolá, por que você não colou outro aí de ponta cabeça aí? Eu fazia dois. Já que é tudo no Alisson? Não é nada. Essa armação aqui foi eu que fiz, ó. Dá para saber as que eu faço e as que o Alisson fez. Então, essa daqui foi eu que fiz, ó. Vou te colar, hein? Caraca, você se manda a perna do Nique, ó, Morela? E o besta não quis falar para o cara da outra carretilha. Quem? Você ia fazer o quê? O certo era falar, né? Para o cara da outra carretilha, não é? Se não estivesse lá, Roberto, não tinha acontecido, não. O cara estava bêbado ainda? Era muito carro verde? Tá bom. Traz fora, o malpino atrás faz isso aí com a molecada. É rosa. Murilo deu sorte. Cadê a carretilha quebrada? Cadê? Tá tudo lá no Popula. Pô, não é passa lá para ver se nós vê ela. Agora é só pra criatura Não deu nem pra recuperar o naio? Mas é alguém que ficou naio lá Tinha uns caras lá no bambu lá, sei lá Não, Roberto, lá nos bambu tinha linha, hein? Jogada Era aí, todo esse cara aí O cara que tinha lá nos bambu lá Que protegida do tio ainda Nossa, o tio ficou puto E o cara não pagou nada Pagou você Parece que a gente vai se lá, hein? Dá salata pra mim, dá salata pra mim Dá salata pra mim, dá salata pra mim Salata aí, era de quem? Ah, aquela lá que eu comprei pra ele Então, já dá pra mim, dá pra mim Porque depois eu vou dar o pão ao molequinho Enfim, rolando Ô, Xilbertinho, e eu lá no Soma lá? Lá tava cheio de pipa lá por aí Peguei lotado de linha E aí, ô, Xilbertinho O Miguel patou o pipa louco, cara Mentira, velho Eita, gaita Eu sei, isso aí é ruim A linha veio toda cheia de nó, mano Era da molecada da Xipa Nem pra contar pelo menos um pra fazer a onda Cinco minutos Peguei ainda com o réuzinho ainda do moleque E assistiu o canal, ó Eita Eu esse, eu esse, eu esse Eu esse, eu esse Joaquim, galera Joaquim tá sempre, só quer ficar na rua aqui com a gente agora Como é que tá danado Tem o que? Você enrolou essa linha de qual, Bruno? Daquela Qual? É da roca do Miguel Da roca do Miguel Essa por aqui no final tá cheia de nó Tira porque tá lá Fazer réuzinho Ou rabiola É, rabiola, rabiola é bom Olha aí, parece que tem nó aí Tem um nozão aí Tá, mãe, do besouro Não me dá carretilha Parece o Pedrinho dando nó nas linhas dele Tá vendo? Os caras que fazem os pipa aqui agora, galera Olha lá, cada um faz seu pipa Se gira Pouquinha cola Pouquinha cola Eu falei, Niquinha, passa pouca cola, Niquinho Você passa muita cola, Niquinho Isso, é pouquinha cola Se passa muita cola, demora muito pra secar Tá beijando o moleque aí, ô? Tô Aí o Enzo já tá ali na fabricação de rabiola Acho que eu vou contratar essa molecada E fazer uma fábrica de pipa aqui, hein? É mesmo, vira Bora, um real por dia? Tá bom Tá bom Ah, se eu não ganha nada por dia Vale Trinta real por mês Não quer não, um real por dia, vocês? Um real e leva pipa ainda Olha Tá bom Aí, tá vendo? Já aqui, já O Roberto vai ficar rico Vamos ficar rico Esse molequeiro vai fazer quantas pipa num dia? Nesses pipa aqui ainda Vou ter que vender por quanto? Um real Você acha que alguém paga um real nesse pipa aqui? Eu não pago Nem um real Eu dou cinco e quenta centavos Pra ajudar na fábrica Aí o Murilo voltou com a carretilha Vai rolar cheirando tudo Vai rolar cheirando tudo Pois eu trazei Você quebrou? Não Não amarrou não Já tava aqui Fechou então Demorou É nós, tamo junto Pega aí, roda Isso, roda Isso, roda Roda assim Tchau Oi Tudo bom?